Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus, para nós a graça de um coração aberto e acolhedor, a palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículos de 2 até o versículo 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos de 2 a versículo 14. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Assim se manifestou. Via no transcurso de minha visão noturna os quatro ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas quatro grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia-se com um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto o olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha a boca entre seus dentes, três costelas. Diziam-lhe, vamos, devora bastante carne. Depois disso, vi um terceiro animal idêntico a uma pantera, que tinha nas costas quatro asas de pássaro. Tinha ele também quatro cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava dez chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e três dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Continuei a olhar. Até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como o pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência, e os livros foram abertos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada ao fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, semelhante ao filho do homem, vir sobre as nuvens do céu, dirigindo-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações, e os povos de todas as línguas, serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará o seu reino, o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste trecho do livro do profeta Daniel, nós podemos observar que o profeta Daniel teve uma visão do grande dia do juízo final, onde todos os que dominam os povos, todos aqueles que são os grandes da terra, e aqui simbolizados pelas quatro feras, onde também o grande inimigo do Senhor, todos eles serão colocados debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós podemos observar a presença de uma figura de um grande ancião, que é de fato Deus Pai. A presença de um filho do homem, que é de fato nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual foi lhe dado o império, a glória e a realeza, sobre todos os povos, nações. Veja, essa profecia é da época do império babilônico. Nós estamos falando de mais de cinco, seis séculos antes de Cristo. Ou seja, já lá atrás na nossa história, Deus já tinha dado esta graça de um profeta, ver isto que está no futuro, ter uma visão do futuro, ter uma visão do grande dia do julgamento. E isto para nós é motivo de grande alegria, porque as profecias vão sendo confirmadas uma após a outra. O profeta Daniel tem esta profecia. Nós também podemos observar no Evangelho, algumas vezes nosso Senhor Jesus Cristo falando deste julgamento. Nós podemos observar no livro do Apocalipse, o apóstolo São João falando deste grande dia do julgamento. E nós aqui na Terra somos convidados a viver a nossa vida com os olhos lá neste dia, neste grande dia do julgamento. Você, meu irmão, minha irmã, todos nós, eu, você, somos convidados a viver a nossa vida aqui, de acordo com aquilo que o Senhor nos pede, porque nós estamos caminhando para este dia. Nós estamos caminhando para o dia do grande julgamento. É claro, se nós morrermos antes da chegada deste dia, nós passaremos pelo julgamento, pelo juízo individual, onde, ali logo após a nossa morte, nós somos destinados ou ao céu, ou ao purgatório, ou ao inferno. Mas haverá um dia do juízo universal, onde todos serão colocados na presença do nosso Deus, na presença do ancião, que é o próprio Deus Pai, na presença do Filho do Homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de todos os anjos e santos de Deus. Ali acontecerá a abertura dos livros, ali acontecerá o grande julgamento. Ali, meu irmão, minha irmã, acontecerá a plenitude do reino de Deus. Ali será um grande dia de alegria para os santos, para os justos do Senhor. Por isso, nossa vida aqui na Terra é uma vida de busca de santidade. É uma vida de prática da justiça de Deus, para sermos dignos de sermos contados entre os eleitos do Senhor. Por isso, não perca tempo com aquilo que não vai garantir para você a vida eterna. Ganhe tempo vivendo para Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.